Nos próximos capítulos da novela Travessia, Brisa conta para Otto que está grávida, mas o rapaz diz que esse filho não pode ser dele, pois ele é histérico. Então, Brisa ficará chocada e vai dizer que é possível sim, pois ela está grávida e o rapaz vai brigar com ela feio, mas tudo não passa de uma brincadeira do rapaz, que depois vai rir junto com ela. Brisa diz para Otto que o único homem que teve relação foi com ele, ele fingindo de histérico diz, mas eu sou histérico, você me traiu então. Brisa chorando diz que a vida dela já está por avesso demais, e agora isso, ela diz que nunca traiu ele, ela diz que sempre foi honesta, e que nunca deitou com outro homem sem ser ele, depois que terminou com Ari, e depois que terminou com ele. Vendo que Brisa está muito desesperada, ele começa a rir e diz que foi uma brincadeira, ela diz que não gostou da brincadeira, pois já sofreu demais, pois Tonho não é seu filho e não está entendendo mais nada na sua vida. O rapaz abraça Brisa, dá um beijo na boca, diz que vai terminar tudo com Bia e está muito feliz pelo filho. Guida vai descobrir que Ivan é o seu filho, e que foi trocado na maternidade com Rudá. A mulher contratou Ivan para se passar por filho de Moretti, sem saber que é o seu filho verdadeiro. Ela contratou o garoto para se passar por filho de Moretti, mas na verdade, o que ela não sabe é que o rapaz é o seu filho. A mulher ficará surpreendida quando descobrir essa notícia, ela vai dizer para Ivan que pretende fazer um exame de DNA para descobrir a verdade, e o exame de DNA comprovará que ele é o verdadeiro filho dela. Ela conta tudo para Rudá, que foi na maternidade e que descobriu tudo. Rudá fica chocado e diz para a mãe que quer conhecer o Ivan. Guida se aproxima de Ivan até o momento que ela conta a verdade. O garoto fica chocado, os dois choram emocionados e ela sente amor de mãe por ele. Rudá conhece Ivan e pela primeira vez fica com desejo. A falsa identidade de Joel é descoberta e o homem vai preso. Tudo poderá acontecer quando o rapaz se mostrar o grande vilão da história da novela. Ele é pior do que Ari. O rapaz vai começar a se mostrar um homem arrogante e chato, depois de roubar tudo do seu chefe. Ele vai virar o dono de uma empresa, afinal ele tem falsas identidades. O rapaz é o pai verdadeiro de Théo, filho de Laís com Joel. Mas, na verdade, Laís esconde isso de Monteiro, pois ela sabe das falsas identidades de Joel e quer que o filho nasça com uma boa educação. Mas está percebendo que Théo está puxando Joel, o seu verdadeiro. Laís diz O jeito que o Théo me trata É o jeito que o Joel me tratava Tanto que é pai e filho Ai, o Monteiro não pode saber disso. Não sei porque o Ramon colocou de nome Agora se chama Joel Vai entender Esse homem bem longe de mim Só eu sei o que eu sofri Ai, preocupada Muito preocupada com tudo A moça A moça vai para casa Ela senta no sofá E diz para si mesma Ninguém pode saber Joel chega em casa Trata sua mulher mal E ela não entende Ele vai para o quarto E pega uma mala Que tem mais de 30 milhões de reais E diz Está chegando a hora de sumir Ai, ai Mais um chefe que eu engano E fico rico Tchota não está nem percebendo Que o dinheiro do cofre está sumindo É marionário Eu estou E agora Eu vou fazer de tudo De tudo, sabe? Para ficar mais e mais rico A cada dia que passa Quanto mais eu ganhar dinheiro Melhor A mulher Fica muito desconfiada Que o marido Trancou a porta E pergunta O que ele está fazendo Ele está com a porta fechada Ele abre com tudo Depois de guardar a mala E fala Eu já falei Que não é para você Entrar nesse quarto Você é teimosa, viu? Ela pergunta O que você esconde? Ele diz Nada que não seja da sua conta Deixe de ser prometida Vá botar minha comida Estou com fome Vá logo A mulher sai correndo E vai botar a comida do marido Pois se não Ela vai apanhar E ele vai para o quarto Que os dois Dormem E diz Não aguento mais essa mulher Ele é pior do que a Larissa Já está pronto Já está pronto De mudar de identidade Qualquer momento Qualquer momento A qualquer momento O pessoal vai descobrir O meu verdadeiro nome Que é Ramon Eu não posso deixar descobrir Eu não posso deixar descobrir Jamais vai descobrir O que eu vou fazer O que eu vou fazer É Já sei O rapaz Pega a mala de dinheiro E sai de casa A mulher Bota a comida na mesa E não percebe Que o marido Sumiu Os policiais Investiga A vida de Joel E descobre Que ele é Ramon O homem Que ele está atrás Há muito tempo O cara Cheio da grana Entra dentro do avião E vai embora Ele diz Até nunca mais Ele pega Um pouco de dinheiro E joga para cima Do Rio de Janeiro E o pessoal da favela Pega o dinheiro Que ele Bota Na janela Do avião Quando ele joga O dinheiro cai E o pessoal vê E todos Ficam desesperados E vai correndo Pegar o dinheiro Que cai do céu E Uma mulher Diz Estava precisando Tanto Nossa Um milagre Ela vai Correndo Para comprar A comida Do seu filho A mulher Que é casada Com Joel Descobre A verdade E fica chocada Ela diz Ela diz Que casou Com o homem Errado E com falsa Identidade E percebe Que esse tempo Todo Ela foi Engenada Com a morte Da filha A mulher Entra Em uma Profunda Depressão Joel Volta Para o Rio de Janeiro Depois De três Anos Com outra Identidade Ele Se a junta Com Ari Pois ele Quer roubar O rapaz O rapaz O rapaz